Nova Zelândia, milhares de pessoas participaram esta sexta no enterro de 26 das 50 vítimas do ataque a duas mesquitas. Coreia do Norte, Pyongyang, encerrou o escritório de ligação com a Coreia do Sul depois de anunciar abrutamente a decisão no encontro semanal dos dois pires na cidade de Kaosong. Líbano, secretário-estado americano Mike Pompeo, visitou o Líbano, porém de condenação regional pela declaração do presidente Trump de ser tempo de Washington reconhecer a soberania de Israel sobre os montes Golan. Cazaquistão, a polícia deteve vários manifestantes na capital kazaca durante o protesto contra uma proposta mudança de nome do país. Indonésia, linhas aéreas Garud pediram à Boeing cancelamento a compra de 49 MAX 8, sendo a primeira companhia aérea a confirmar publicamente planos para cancelar uma compra à companhia americana. Obrigada.